Bora! Os senhores são atletas profissionais. Lutem duro, lutem limpo. Respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toquem as luvas, aos seus cornos, boa sorte. Vamos acompanhar João Franja e Leandro Apagão. João Franja com o calção negro, as luvas com detalhes na cor azul e o Leandro Apagão com o calção branco e as luvas com detalhes na cor vermelha. Início de luta pra você! Luta prevista para um total de 3 rounds. É a primeira luta de MMA. Segunda luta da noite, Jungle Fight 78. O maior evento de MMA da América Latina. Que chute frontal duríssimo e pesado! Trabalhou bem o Leandro Apagão e já vai castigando. Já jogou ali pra próximo da grade. Responde agora o João Franja. Começa no ritmo alucinante. Outra vez, chute frontal. Varia muito bem. Você ligado na tela do Bantz Potts acompanhando. Agora o João Franja tenta ali dominar o centro da Arena Jungle. Chute baixo, não pega. Passa no vazio. Início de luta. O João Franja não se intimidou com o início do Leandro Apagão que deu uma verdadeira blitz nele na grade. Mostrou muita calma, segurou a tempestade e agora está indo pra cima. E vai dominando por enquanto o centro da Arena Jungle. São os guerreiros da Arena que você acompanha na tela do Bantz Potts. E você continua interagindo conosco com o hashtag Jungle Fight 78. Já colocou pra baixo! Já colocou pra baixo ali! Mas acabou caindo numa posição ingrata. Ele tentou aplicar. Quero que se deu mal nessa aí, Roma. Ele quis apresentar o chute alto do João Franja pra derrubar, mas acabou caindo por baixo. Agora o João Franja tem a possibilidade de usar todo o seu jiu-jitsu. Tá por cima na meia-guarda. Tá na meia-guarda, tem que livrar aquela perna direita pra ir pra posição outra. Agora já tá na montada, hein? Agora já tá na montada o João Franja. Por cima, tenta trabalhar ali o Leandro Apagão, abraçando e laçando ali as costas o João Franja pra justamente encurtar a distância e evitar que o João Franja trabalhe melhor o seu ground and pound. É, nesse momento o Leandro Apagão procura simplesmente amarrar a luta na intenção que o juiz coloque os dois em pé novamente. E agora se livrou. Tentou no primeiro momento, mas na sequência, outra vez o Leandro Apagão foi muito esperto. E aí com o Bento, tacou o Romã. Se o Flávio Almendro, o árbitro da luta, ver que não há continuidade, por isso que, olha só, o João Franja vai num trabalho ali danado pra se livrar dessa pegada. Conseguiu! Vamos ver agora. Ground and pound, tentando trabalhar, se defende ali com as pernas. Mas tem que tomar cuidado do jogo, porque tem um bracinho direito livre ali. É, o João Franja tá bem atento a essa tentativa do Leandro Apagão de sair dessa posição ingrata ali, que tá por baixo. Estabilizou muito bem a montada o João Franja. E agora sai pro braço, hein? Sai pro braço. Buscou o braço. Buscou o braço. Vai finalizar. Fez bem o giro. Que bonito o giro do Leandro Apagão. No que tentava a chave. Agora tá com o triângulo. Triângulo ali trabalhado do João Franja. Não sei se ainda tem a posição, olha só, não alinha muito bem. E vai buscando de novo o braço, hein? É, ele vai ficar nessa transição triângulo, armlock, mas já tá bem defendido. O Leandro Apagão consegue tirar o cotovelo. Foi por pouco aí, Ivan. Mas foi rápido o Leandro Apagão, porque ele pegou na chave de braço e girou muito bem o Leandro Apagão. Já tirando ali a possibilidade de um armlock trabalhado pelo João Franja. E agora os dois de novo, na trocação franca. Agora quem fica próximo ali da grade é o João Franja. Variação. Trabalham os dois agora na trocação. Tentou o clinch no Maitai. O Leandro Apagão. Restando um minuto e dez. Os dois agora tentam ali a velocidade. Trabalham com o pro esquerdo. Chute. E o que é na sequência? O golpe duro. Bom golpe trabalhado. Boa sequência de golpes trabalhados pelo João Franja. Eu percebo o Leandro Apagão lutando na emoção, com o coração. E sinto o João Franja um pouco mais tranquilo, um pouco mais inteligente, usando mais a razão. E agora o Flávio Almendra vai passar uma orientação ali para os dois, que ele já havia conversado. Passando ali algumas instruções, alguns cuidados que a arbitragem tem de tomar. Aliás, a gente sempre ressalta que nos vestiários onde ficam os lutadores, sempre os árbitros vão conversar com os lutadores e passar as últimas instruções. Eles já sabem desse regulamento, mas a arbitragem ressalta mais uma vez. Para mostrar todo o respeito e o profissionalismo que os árbitros e o Vale Desmaio, o presidente do Django Fight, tem pelos atletas, evitando em qualquer tipo de situação mais delicada ou perigosa. Restando aí menos de 10 segundos. Tentou trabalhar na variação, chuteado passou no vazio, outra vez se aproxima da grade. Os dois numa luta muito intensa. Final, nossa! O Flávio Almendra teve que apartar ali os dois e quase o Leandro Apagão saiu da Arena Jumbo. Os dois estão no ritmo do cachorro maluco. Está me lembrando das lutas do nosso clipe do Vanderlei, o cachorrão louco. Que luta, Ivan! Que luta! Que primeiro round! A gente ressaltava que são atletas leves, categoria peso mosca, até 57 quilos. A gente já anunciava muita movimentação, mas foi um primeiro round alucinante. Os dois atletas dando muito giro na luta. E a gente vê aí na repetição de imagens, o primeiro momento que o Leandro Apagão deu uma blitz no João Franja. E aí o momento que o Leandro Apagão consegue aí um chute frontal. Mas o João Franja é muito técnico, muito tranquilo. Na minha visão, 10x9 para o João Franja que conseguiu uma montada, conseguiu ir para o braço, conseguiu um triângulo. Esteve mais perto de finalizar a luta do que seu adversário, o Leandro Apagão. 10x9, João Franja. Os dois estavam tão empolgados que o sirene que toca é facilmente ouvido em todo o ginásio. Os dois continuaram ali, o Flávio Almeida já chegou ali nos dois. Aliás, o Flávio, para quem não lembra, foi aquele árbitro que depois do Bilharinho soltar o petardo, que se atirou em cima ali do Bilharinho para evitar que ele trabalhasse o golpe maior. Que ele já colocou para dormir no primeiro golpe no chute alto. Início de mais um round para você, é o segundo. Lembrando para você mais uma vez, a luta com previsão para três rounds. João Franja e Leandro Apagão. É o peso moço que destaca a segunda luta do Jungle Fight. Mas aproveitar e mandar um forte abraço para o Jonas Bilharinho, grande atleta aqui do Jungle Fight, campeão, certamente está na audiência. Tem talento esse menino, vai longe. É, detentor de dois cinturões, um feito e tanto. O Jungle Fight bom, golpe de direita agora do João Franja. Desluta agora exatamente a nossa frente, do ladinho onde a gente está. Dá até para sentir o vento desse chute alto aí do João Franja que passou no vazio. Chute fácil agora do João. Os dois ali caminhando, achando o melhor espaço. Bom golpe de direita agora do Leandro Apagão. Deu uma desequilibrada no Franja. Vão agora os dois para a trocação franca de novo. Vão ali para o clinch. Já sai ali da grade. Tenta aplicar a queda, não. João Franja apenas esboçou, mas o Leandro Apagão se livrou da pegada. E já volta de novo. Não quer a luta lá embaixo. Não quer a luta no chão. Quer a luta em pé. E agora quem está na grade é o Leandro Apagão. Trabalha o chute baixo. Responde com o golpe de esquerda. O Leandro Apagão. É o Jungle Fight na sua edição de número 78. Para você. Lembrando que daqui a pouco tem luta na lente de cinturão. Esse chute agora alto passou no vazio. E o João Franja trabalhou golpes na lente de cinturão. Entrou bem agora esse golpe de esquerda. Na cabeça do Leandro Apagão. Tenta o frontal. Para aliviar um pouquinho, para tirar um pouco da distância. Dá uma respirada Apagão. Vai de novo o João Franja. E nesse momento os dois atletas acreditam na trocação. Ninguém quer derrubar ninguém. Restando aí. Três minutos. Três minutos para o final deste segundo round. Dois ali trabalhando na movimentação. Tentou Apagão trabalhar com a direita. Passou no vazio. Tenta o chute alto agora o João Franja. Com a perna na direita também. Passou em branco. Agora os dois vão para a trocação. Tentou o Cluj. Não conseguiu aplicar a joelhada. Agora tanto o chute alto. Os dois ainda sem encontrar ainda o tempo exato. Ou a calma necessária para conseguir imprimir o ritmo da luta. Por enquanto. Como bem destacou o Romã. Me parece agora que o João Franja entrou nesse clima do Leandro Apagão. E os dois agora vão na raça. O João Franja mostrou que tem um jiu-jitsu muito bom. Porém confia no seu jogo em pé. E estava acreditando na trocação. Nesse momento o Leandro Apagão acaba levando a luta para a grade. E fica aquela disputa agora. Mas acho que vai para o chão. Que bela. Que linda queda que aplicou agora o João Franja. Mas já foi rápido. Bateu e voltou o Leandro Apagão. Mas olha só a guilhotina. Vai tentando alinhar a guilhotina. Não tem ainda o ajuste necessário para trabalhar. Tanto que o João Franja rapidamente já se desvencilha. Se fosse judô era hipom. Exatamente. Era fim de papo. Fim de luta. Já levantava a mão do Franja. E essa queda. Mais uma. Conta pontos importantíssimos. Porque agora o Leandro Apagão não tem como bater e voltar. Fazer a defesa da queda. Eu acredito que estrategicamente falando. Esse é o caminho para o João Franja. A luta de solo já está aí de guarda passada. Tem que acreditar no seu jiu-jitsu. Ele tenta ir para a montada. Buscou as costas agora do Leandro Apagão. Vai procurando de novo o braço. Mas não tem ainda o momento exato. Vai ter que trabalhar muito bem ali com as pernas. Para tentar livrar ali aquele braço. Olha só como agarra bem o Leandro Apagão. Ele não conseguiu afastar muito bem ali com as pernas. E deixar o braço livre. O Leandro Apagão fez a defesa correta. E agora o Leandro está por cima. Amassou o João Franja. Não deixando que ele esticasse o braço. Laça ali as costas com as pernas o João Franja. Tenta se livrar ali da pegada por cima. Olha aí o João Franja mais uma vez. Bostão tem que ser jiu-jitsu. Olha só o Mataleão que ele quer encaixar. Olha só o Mataleão que ele quer encaixar. João Franja ainda não alinhou. Tanto que não conseguiu pegar direito no pescoço. Se livrou muito bem. Belíssima transição para as costas. Ele que estava na guarda. Estava com as costas no chão. O Mataleão desgrimou. E pegou as costas do Leandro Apagão. Que está passando um sufoco agora. E vai de novo. Vai tentando ali trabalhar. Castigar um pouquinho o Apagão. Para procurar as costas. Não consegue mais. Agora vai no Golden Pound. Está por cima. Está bem. Tem que tomar cuidado com essa pedalada. Golpes duros agora. Sequência dura. Começa a castigar agora o João Franja. Vai ser salvo pelo gol. Eu também estou achando em Romar. Menos de 10 segundos. Vai soar o gol. Olha só como ele vai sendo castigado. Salvo pelo gol. Ele olha e fala. O sinal tocou. E olha. O Apagão. Com todo o respeito do nome e sobrenome. Está apagado. Sentiu ali. Ainda está meio zonzo. Eu reparo agora ele voltando para o seu córner. No momento que você acompanha os melhores momentos. O Leandro Apagão tomou gol. Golpes duríssimos nesse ground and pound imposto pelo João Franja, Romar. São golpes que vêm de cima para baixo. Todo o peso do atleta entraram limpos. Olha o momento da queda. Uma queda de quadril. Como a gente brincou durante a transmissão. Se fosse judô era hipom. Então mais um round claro para o João Franja. Que ficou claro que tem um jiu-jitsu superior. Aí a gente vê ele por cima. Colocando os melhores golpes. Foi salvo pelo gongo. Mais um 10 a 9 para o João Franja. Aí você vê o momento dos segundos sinais. Esse aí, ó. Golpes na linha de cintura. Na linha do peito. Depois no rosto. Golpes muito bem colocados pelo João Franja. Vamos ver se o Leandro Apagão nesse tempo... Teve calma o suficiente para respirar. Ouviu o corner. Porque nessa hora, Romar, como ele estava aqui. Demorou para levantar. Ou ele respira ou ele ouviu o corner. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Cabeça fica meio... Em parafuso. E agora ele tem que ir para o tudo ou nada. Perdeu os dois primeiros rounds. Só uma finalização ou nocaute. Interessam para o Leandro Apagão. E aí os cumprimentos. Olha só. Eu estou sentindo o Leandro Apagão muito. Mas muito zonzo. Vamos só ver se isso é impressão ou não. Leandro Apagão nesse momento está bem apagado. Aliás, foi apagado pelo João Franja. Mas vamos ver se ele volta. MMA tem dessas histórias. Ah sim. Tem um round inteiro pela frente. Tudo pode acontecer. Trabalha bem o Leandro Apagão. Mas olha só. Mais lento. O Franja Fim está bem. Boa direita. Boa direita do João Franja. Leandro Apagão vai ali. Respirando. Tentando ainda voltar. Parece que aquele intervalo do segundo para o terceiro não foi o suficiente. Frontal agora sem muita força do João Franja. Restando quatro minutos e vinte segundos. É o último round para você. Trabalha bem o chute. Com a perna esquerda entrou ali no queixo. Vai por enquanto trabalhando novamente Romão. Os golpes muito bem trabalhados. Muito bem executados. O João Franja. O João Franja que poderia fazer um round de segurança. Está com a luta na mão. Não arriscar muito. Mas pelo jeito ele quer finalizar. Quer nocautear ou finalizar. Pode jogar para o regulamento embaixo do braço. Agora aplicou bem a queda do Leandro Apagão. Já caiu por cima. Boa posição. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só. Está em uma posição completamente complicada. Meio de cambalhota ali. O João Franja. Mas já está saindo. E indo para mais um armlock. Vamos ver. Será que ele vai pegar de novo? Vai. Vai. Olha só aquele braço esquerdo dando um sopa ali. Olha só aquele braço esquerdo dando um sopa. O João Franja já foi de novo para o armlock. Vai girando o corpo do Apagão. Se ele conseguisse girar o corpo do Leandro. Aí ficaria tranquilo para aquela chave de braço. Mas o golpe está encaixado. Vamos ver. O que o João Franja vai fazer. O ideal seria ele conseguir capotar o adversário. Mas já conseguiu defender. Já saiu da pior posição. Continua sobrevivendo o Leandro Apagão. E agora vai tentar por cima de novo. Mas olha só o trabalho de pé. Outra vez. Outra vez. É impressionante. Como ele varia muito bem. Esse trabalho no solo. No jiu-jitsu. Na pura arte do jiu-jitsu. O João Franja. E agora é um momento delicado ali para o Apagão. Romã. O João Franja mostrou que tem mais qualidade na luta de solo. E realmente ele fica... Agora indo para as costas. Outra vez. Posição de quatro apoios do Leandro Apagão. Ou ele vai tentar espalhar o frango. Ou ele vai tentar matar o Leão. Ele teria que passar mais um gancho. Ele não conseguiu passar o segundo gancho. Só a perna esquerda. Tá com o gancho passado. A perna direita tá solta ainda ali. Abriu mão da posição. E vai tentando. Olha aí. A movimentação. Também cansado ali o João Franja. Olha só. Os dois bastante cansados. Olha, vamos trabalhar. Tentam algumas cotoveladas. Mas não tem ali o ângulo exato para encaixar. Uma boa cotovelada dura. Com o cotovelo direito. Outra vez procura as costas. Agora sim. Passou os dois ganchos. Agora vai. Virou. Girou o corpo do Apagão. Mas não consegue. Olha aí. De novo. Outra vez. Buscando ali as costas. Vai passando ali. Olha só. Laçou o braço direito. Faz o giro. Vai cair na montada. Não. Leandro Apagão não deixa. Deu uma explosão muito boa. 1 minuto e 45, Romano. É. Ele tentou ali fazer uma transição para o braço. Mas já os dois atletas demonstram um sinal de cansaço. Já não é a mesma velocidade. Acabou perdendo a posição. Tá por baixo agora. Mas tá com a luta na mão, Ivan. Restando 1 minuto e 30. Menos de 1 minuto e 30. É a segunda luta do Django Fike pra você. Por enquanto o João Franja com boa vantagem. Mas o Leandro Apagão vai tentando o trabalho. Outra vez. Outra vez o Armin Locke. Mas sujou bem o braço. Escapou muito bem agora o Leandro Apagão. Mas como o João Franja sai bem de quadril. Sempre ofensivo. Mesmo estando por baixo. Ele continua procurando os melhores ataques. E mais uma vez na montada e castigando. E vai. Olha aí. Saraivando. Castigando. Leandro Apagão. Um momento delicado. Vai de novo. Olha só. Buscou as costas. Girou o corpo. Leandro Apagão. Vai trabalhando muito bem ali. No jiu-jitsu. No solo. O João Franja nesse momento. Mas agora quem dá por cima é o Apagão. Mas muito desligado. O Apagão na raça. Conseguiu mais uma vez uma inversão. E o Leandro. O João Franja agora tentando uma americana. De baixo pra cima. Olha. Será que ele vai conseguir? A posição não é muito boa não. Tanto que já. Abraçou ali o Leandro Apagão. Laçou aquele braço esquerdo que dava dando sopa. Pra encaixar a americana. Não deu certo. É. O Apagão fez a defesa correta. Esticou o braço. Vai terminar a luta golpeando por cima. Mas não o suficiente pra reverter a situação. Aí mais uma vez uma movimentação. Outra vez o braço. Outra vez o Amilok. Últimos segundos. Trabalha muito bem ali no solo o João Franja. Tanto o Leandro Apagão no sprint. Não dá mais tempo. Fim de papo. Fim de luta. João Franja. Vibra porque sabe que fez um grande confronto. E fez uma grande luta, Romano. É verdade Ivan. Mostrou muita qualidade. Principalmente na luta de solo. Fez uma luta bem inteligente no decorrer dos três rounds. Conseguiu segurar o ímpeto inicial do Leandro Apagão. Que começou a luta com tudo. Mas vitória clara do João Franja. A gente vê uma das tantas oportunidades que ele teve de finalizar no braço. Realmente muita qualidade na luta de solo. Sempre conseguindo cair nas melhores posições. Sempre fazendo com que o Leandro Apagão tivesse que correr atrás do prejuízo. João Franja sempre um passo a frente na luta Ivan. Na minha visão 30 a 27. João Franja vencedor. Olha só nós temos agora aí o Assembleia 92. Boa noite amigos. Mandando uma mensagem pra gente. Valeu Assembleia. Valeu a todos que estão aí participando. Junto conosco. Vamos aí com Marcos Braga. A decisão dos juízes. Vamos agora ao resultado oficial de mais um combate nessa noite de Jungle Fight. A decisão mais uma vez ficou com a arbitragem de mesa de Ricardo Lanzelotti, Naro Tosta e Alessandro Souza. O resultado 30 a 26, 30 a 27, 30 a 27. Portanto, decisão unânime. Vitória de João Franja. Tá aí. João Franja vencendo.